E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Tanque E eu sou a Gabriela Bastos E sejam bem-vindos a mais um Galo Quadrado Vocês sabem que o Galo Quadrado ano passado visitou os estúdios de Harry Potter em Londres Os locais que ocorreram as gravações dos oito filmes da saga Harry Potter E acabou de ser inaugurado um estúdio de Harry Potter em Tóquio No Japão, gente Mas Galo Quadrado, o que que acontece? Não foi gravado lá em Londres, né? Na verdade, interior, né? Perto de Londres, enfim, vocês entenderam Qual o sentido de ter no Japão? Pergunte para os japoneses Exatamente, não sei Aparentemente lá no Japão tem um público gigante de Harry Potter Porque lá tem café de Harry Potter, tem tudo de Harry Potter que vocês imaginarem Até Disney temática também tem no Japão Então assim, deve ter um mercado muito grande lá E hoje separamos alguns vídeos desse novo estúdio para reagir aqui com vocês Mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal para mais reacts, reviews de livros, tudo sobre a cultura pop E você encontra aqui no Galo Quadrado Aproveita e segue a gente lá no Instagram, rouba Galo Quadrado Porque lá tem conteúdo todo dia A inauguração do estúdio aconteceu agora em junho, há poucos dias É legal ressaltar que eles convidaram a nossa querida Luna Você falou o nome da atriz Evanna Lynch Draco Malfoy Tom Belton E o amado e queridinho dos brasileiros, Matt Lewis Que é? Neville Limbottom Para a divulgação 10 e inauguração Tá, já vamos começar então com o trio ali no grande salão, né No cenário do grande salão E eu posso dizer que a primeira vista O grande salão pelo menos está igual ou maior do que o estúdio de Londres, né Gabriel? Só que a impressão que dá é que as cores estão assim mais feitas As gárgulas estão feias também, olha ali atrás Bom, essa parte aqui é surpreendente, que é o Ministério da Magia Inclusive há boatos que eles vão construir essa área também nos parques de Harryville Essa estátua tem lá em Londres Sim, que é a original usada nos filmes Bom E tem um pedacinho disso aí lá em Londres também Não tão grande assim Mas está bem feito É, essa parte está até legal Olha, eles vão até entrar na rede de Flu para entrar no Ministério Nossa, dá para fazer muito vídeo legal aqui Nossa, deu uma massa, muito bom Ah não, pera A escada mexe Gente, eu não acredito Não, isso eles estão de parabéns Isso ficou incrível Confia nas escadas, elas gostam de mudar, hein? Cuidado E tem muito mais quadro do que lá em Londres É, Londres pouquíssimos quadros Só tinha uma parte da escada também O estúdio aqui do Japão está infinitamente maior Tem a sala de poções que está bem idêntica Porque a parte da sala de poções lá no estúdio de Londres Ele é bem... É legal que esses caldeirões, eles ficam mexendo sozinhos a colher É, automatizado, é muito legal, muito bom Aí eles estão agora entrando na parte da floresta proibida Que é igualzinha a de Londres inicialmente E é legal que essa parte é um pouco mais fria, sabe? É, ela mesma, ela faz assim, né? Que ela está com frio, é, muda o ar Realmente fica aquele cheiro de floresta, sabe? Terra Eu não sei se aí vai ter, mas lá no de Londres Você consegue deixar dia ou noite numa área lá Ó, tem o bicuço aqui também, está bem... Essa parte está bem idêntica Muito bem feita Tem o Hagrid também Só que o Hagrid fica um pouquinho separado do bicuço Se não me engano, lá no estúdio que a gente visitou Esse aqui é do Tom Felton Ele já está na escada ali Da sala comunal da Sonserina Gente, o Tom Felton é maravilhoso, né? Ele é muito... Harry Potter, ah, ele está lá Eu nunca vou superar o Harry Potter enquanto o homem não superar Aí já tem as roupinhas, né? Que eles usaram nas gravações E isso é uma coisa legal ressaltar Não foi gravado no Japão, obviamente Mas alguns itens eles conseguem levar pra lá, né? Como, por exemplo, esse armário sumidouro Tem uns detalhes ali Eles não faziam um armário só, né, gente? Podia dar um B.O. um problema ali no set Isso eu achei incrível Então eles tinham mais de um Refizeram a sala precisa Que não tem lá nos estúdios Então é muito legal Tem também várias varinhas ali usadas em set Como a gente falou As crianças quebravam as varinhas Dá rolo, né, gente? Nunca é feito uma roupa só Nunca é feito uma varinha só Então eles levaram pra lá Eu achei as roupas aqui mais bem expostas Estão em vidros, estão altas, estão bem iluminadas Eu achei muito legal Deveria ter um galpão Sobrando esses itens lá parado Falou, vamos fazer mais um estúdio Tem um Voldemort muito legal ali também Tamanho real E a parte que eu mais gostei Que é Simplesmente recriaram A sala de defesa contra a arte das trevas Gente, muito, muito bom Não, isso é de tirar o chapéu Nossa, tá incrível O Tom amou essa parte também Vamos agora pros vídeos aí Dos Potterheads Que já visitaram aí O estúdio em Tóquio Já gostei da entrada Muito bonita Tem, cara O chonete tá muito legal Você viu que cima da bebida tinha nove e três quartos Tem um pelúcio ali de comida Gente, muito, muito legal As escadas realmente se mexem Tem quadro Gente, Dementador Olha que legal Que legal As interações Tem ali a cabaninha do Hagrid Numa parte externa Muito bom Muito legal Gente, que lindas comidas Eu amei Gente, as comidas aqui estão mais elaboradas, hein, Gabriel Tô gostando de ver Mandrágoras Ah, também a parte dos robôs Animatronics Animatronics Difícil de falar Olha a apresentação Que legal Se bem que o estúdio de Londres Também tem algumas apresentações Dependendo da época Ah, tem aquelas montaginhas Que você pode fazer Tem o castelo de Hogwarts Mas ele não está tão bem feito Igual o de Londres Exatamente Então vamos para a análise geral Aí do que a gente achou Começando pelo tamanho Embora vocês veem todos os nossos vídeos Em vários outros do YouTube A gente tinha a impressão Que o negócio era muito maior lá em Londres Mas na verdade É um cenário do ladinho do outro Que parece ser muito grande Acho que até por uma questão cinematográfica De enquadramento Mas na verdade É bem pequeno Então quando o estúdio está lotado Atrapalha a sua visitação Então o de Tóquio ganha Nessa questão de tamanho Sim, porque é mais amplo E é muito legal Porém a gente percebe Que algumas áreas Elas têm um acabamento diferente Como por exemplo A gente falou das gárgulas lá Eu não sei se Pelo fato do estúdio de Londres Estar lá há anos e anos Dá a impressão De que já é algo antigo Já é algo real Não acho que seja o caso Não acho que seja o gasto do tempo Eu acho que Lá em Londres Como realmente foi gravado Naqueles estúdios A gente tinha um trabalho De cinegrafia Não sei o que Como que fala aqui Monta cinegrafia É, tá bom Muito mais aguçado Realmente tinha que parecer Um castelo de verdade Então o acabamento Das gárgulas Da porta Ali do grande salão Tinha que ser um negócio Muito, muito realista Eu não sei se eles usaram Os mesmos produtos O mesmo ferro A mesma madeira De 20 anos atrás Pra fazer lá em Tóquio Porque eu vi algumas pinturas Ali para fingir Que a parede era de pedra E você vê Que ficou bem fake Ficou bem É, como por exemplo Quando a gente foi Lá na parte de Gringotts Quando o homem falou Que era uma pintura Todo aquele mármore Eu fiquei de cara Mas tem muita pintura ali Que você fala Tá muito esquisito Não sei se tá tanto Pra um estúdio Tá quase um parque Né, ele tá bem interativo A gente viu aqui Nos takes Loja enorme Assim Pra compras Mas uma coisa Que eu achei legal É as áreas novas Sim Que é um grande diferencial E isso agusta mais também Né, porque Porque você vai replicar O mesmo estúdio de Londres Em outro lugar Não faz sentido E aí, o que vocês acharam Do estúdio novo? Vocês Deixem aí nos comentários Preferem ir No de Londres Ou no de Tóquio? Lembrando que aqui na descrição Você encontra nossos links Da Amazon e do Magalu Vai comprar o seu box de Harry Potter O seu item mágico Ou qualquer outra coisa Compre através desses links Ajuda o canal Você não paga nada mais por isso Entendeu? E não esquece de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal É isso pessoal Valeu, falou E tchau Woo Ah Ah E tchau